Revoltada, Catarina reage ao casamento de fachada do pai com Marcela. Eu quero meu dinheiro. Eu quero a minha parte na herança de mamãe. Mas, Catarina, é melhor que fique tudo em família. Não somos mais uma família. O senhor escolheu seu caminho, papai. Eu tenho direito ao meu dinheiro. Amanhã, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa.